Música Boa tarde, vamos falar sobre o tratamento da doença da cefaleia em salvas. Bom, oxigênio intranasal 8 litros por minuto a 100% costuma aliviar o sintoma quando é rapidamente utilizado. Derivados do ergo, os triptanos, você tem naratriptano, zomitriptano, risatriptano, sumatriptano, você tem sumatriptano intranasal, você tem injeção de sumatriptano abdominal. Então, esses tratamentos são os tratamentos que você usa para tentar abortar a dor. Para você tentar tirar a pessoa também de uma crise muito intensa de cefaleia em salvas, você usar uma dose relativamente alta de predinizona e depois ir retirando aos pouquinhos ajuda bastante. Existem relatos na literatura de usar capsaicina, que é uma substância derivada da pimenta, que é usada em dor crônica, em forma de creme intranasal, do lado da dor. Eles obtiveram resultados relativamente bons. O problema é que a capsaicina pode queimar a mucosa do nariz. Uma outra opção é tentar usar lidocaína intranasal, mas os resultados são questionáveis. Bom, na questão do controle da dor, você pode até tentar usar opióides, morfina, enfim. O que você tiver para tentar controlar a dor, caso esse indivíduo não responda primeiro aos triptanos ou os derivados do ergo. Bom, isso é o tratamento abortivo, ou seja, para cortar a dor. Você tem que usar, na verdade, você tem que lançar a mão. O mais importante é do tratamento preventivo ou profilático, para diminuir a chance que a crise ocorra, ou que ocorra mais leve, ou que ocorra com menos frequência, ou transformar uma forma crônica em uma forma episódica. Os dois principais medicamentos são o Verapamil, que é um bloqueador de canal de cálcio. Você usa a dose, você pode usar a dose até alta, só que você tem que ter cuidado, né? Porque ele pode fazer braticardia, uma série de coisas. E o carbolítio, né? O carbolítio, ele é uma das primeiras escolhas, ele funciona muito bem. Tem pacientes que preferem lidar com os efeitos colaterais do lítio, que é ganho de peso, tremor, hipotireoidismo, do que parar de usar. Bom, o carbolítio tem uma coisa interessante. O carbolítio é uma droga de escolha no tratamento do transtorno afetivo bipolar, que é um transtorno cíclico. E a cefaleia em salvas também é um transtorno cíclico. Então, postula-se que exista algo em comum entre eles que faça com que o carbolítio seja tão efetivo no tratamento da doença. Bom, em grávidas, você deve evitar triptano, deve evitar ergo. Graças a Deus, é raro em mulher isso aí. Mas a primeira escolha é o oxigênio. Bom, quando os tratamentos não funcionam, por ser uma dor mediada através do trigêmeo, isso não é neurologia do trigêmeo, mas as vias nociceptivas trigeminais, elas estão exacerbadas, você pode pensar em algumas opções cirúrgicas. Bom, você tem a lesão por radiofrequência do trigêmeo, dos ramos do trigêmeo, pode oferecer uma melhora de até 50% dos casos. Você pode tentar a radiocirurgia por gama knife, mas ela é menos invasiva, porém ela tem uma chance maior de dar alterações na sensibilidade da face. Você pode tentar bloqueios do nervo occipital maior, às vezes por um mecanismo de retroativação, você tem uma melhora da dor. E pode-se tentar também fazer procedimentos de estimulação profunda, com eletrodos que são colocados nessa região do hipotálamo, porém é um procedimento bem invasivo e com seus riscos. Não existe uma padronização ainda em questão de cirurgia para esse tipo de dor. Bom, espero que tenha ficado claro e tenha uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.